Valeu, acabou, enterra! Tem muita gente falando besteira aí sobre a Ubisoft, aquela marca de games que é ultra conhecida, acho que principalmente por conta de Assassin's Creed. Eu vou relatar aqui pra vocês o que eu tô achando dessa polêmica e se realmente tá tudo indo por água abaixo, por esgoto, por descarga, ou se é só coisa de viúvos do Twitter. Por que a galera que ainda tá amargurada por dentro? Meu povo, Wenta, Matheus Barros, sou eu. E olha, deixa eu falar pra vocês. O que aconteceu recentemente é que o Assassin's Creed Shadow foi adiado. Era um jogo que já tava causando polêmica, porque tinha gente que não aturava, um samurai preto, a história... Vamos começar por aí. Essas polêmicas do cara ser negro e tá ali como samurai, de estarem muito preocupados com a fidelidade da história pra um jogo de videogame, da história real. Fatos históricos, pelo amor de Deus, né? Assassin's Creed sempre se baseou em fatos históricos, mas sempre modificou cada um deles da forma que queria pro jogo acontecer. A galera que tá fazendo isso é por puro preconceito. Não tem discussão, não tem debate sobre isso. Agora sobre o jogo. Eu acho que a gente tem que se ligar que há uma certa perseguição com tudo que eles fizerem. Ah, agora ele foi adiado? Que bom, se realmente há coisas pra ajeitar historicamente que poderiam ficar feias, e a Ubisoft quer fazer isso, ótimo, manda fazer. Quase todo jogo passa por consertos antes do lançamento e até depois do lançamento. Eu quero que eles façam mesmo, que o jogo fique cada vez melhor. A gente só tem que receber, a gente tem que receber uma coisa boa, porque a gente tá pagando por aquilo ali, né? Geralmente... O que eu digo que não pode ser levado em consideração é esse hate bobo, e não cair na pilha de que tudo que vem do jogo é ruim. Porque virou essa moda, né? Depois desse negócio da polêmica do samurai negro, tudo que vinha do jogo era motivo de crítica. No Twitter, então, o final do Twitter que tá ressuscitando... Era assim, pelo amor de Deus, não tem conversa. Agora presta atenção. Isso não quer dizer que a Ubi só vai fazer jogos perfeitos e que não é passivo de críticas. Pelo contrário. Uma das coisas que a Ubi é bastante criticada é que a família, que é a dona ali da Ubisoft que criou, são os Guillemot. Eles não querem deixar a empresa, que é tão grande, dar um passo a mais. E além da empresa familiar, eles querem que continue na família. São bem tradicionais nisso. A Ubisoft começou na década de 1980, fornecendo produtos lá na França, e de países próximos ali. Pra galera mais do interior, cidades rurais, que não tinham acesso a CDs de música e coisas do tipo. Em 1986, a marca foi estabelecida, porque tinha uma grande demanda de jogos. E eles passaram a se concentrar nisso. Títulos como Zombie, Cineclap e Faded Flame foram surgindo, mas o reconhecimento mesmo veio em 1995, nos 32 bits, com Rayman. Foi nessa época que a empresa começou a ser respeitada. Assim, a galera vai, e a Ubisoft, pode vir coisa boa aí. Até porque eles começaram a fazer obras do Tom Clancy, como Splinter Cell e Raybon 6. Eles também compraram marcas, como Misty e Prince of Persia. O que gerou a trilogia muito adorada por algumas pessoas do Prince of Persia, começado em 2001. Aí, pronto, meu irmão. A empresa é o exemplo a ser seguido. Vamos em frente. Copiem a Ubisoft, aí ela sabe o que tá fazendo. E só que desceu, viu? Far Cry nasceu em 2004, e em 2007, Assassin's Creed. E é aí que a Ubisoft começou a entrar num negócio estranho. Assassin's Creed fez tanto sucesso que eles inventaram. Vou fazer um jogo por ano. Vai dar certo esse negócio. Puts, grila. Na época, eu lembro que eu critiquei isso aí. Em 2012, eles apresentaram um jogo na E3 chamado Watch Dogs. A galera tava louca. A Ubisoft tinha moral e parecia que ia ser revolução mesmo. Só que chegou em 2014, o jogo foi lançado e todo mundo ficou assim. Cadê aquele jogo que apresentaram lá? Não é igual, não. Vou tentar fazer ele abrir o jogo. Vamos ver o que ele quer. Tava muito distante daquilo que haviam mostrado no trailer. E aí foi se descobrir depois que era um trailer meio fake. Uma tech demo montada em um computador super poderoso pra iludir o público mesmo. E todos os jornalistas que estavam presentes. Pelo que eu me lembro assim, a crise da Ubisoft começou mais em 2015. Porque houve uns feedbacks da galera falando. Ubisoft, pelo amor de Deus. Para com esse Assassin's Creed um por ano. Para com essa sequência de jogos quase iguais. Ano após ano. Tipo, sempre tinha Assassin's Creed, Far Cry e Tom Clancy. E quando eles soltavam um joguinho mais simples. Tipo Shield of Light. Não havia mais investimento. Mesmo sendo legal. Para vocês terem ideia como faz sentido esse negócio de investir em coisas mais simples. O Prince of Persia que tava deixado meio de lado. Veio com um jogo esse ano. Chamado The Lost Crawl. Que é muito massa. E foi elogiadíssimo. Provavelmente o game mais elogiado deles nos últimos 10 anos. E ainda falando de Prince of Persia. Uma das provas que tinha algo estranho lá dentro da Ubi acontecendo. Tipo, a galera tá meio perdida. Poxa vida. Não entenderam. Do sucesso começaram as críticas e a galera ficou. Uau. É que o remake do jogo do Prince of Persia de 2001. O Sands of Time. Que foi anunciado em 2020. Entrou em produção. Alguém de cima mandou descartar o que tava pronto. E recomeçar um remake. O jogo é praticamente perfeito do jeito que tava. Era só melhorar os gráficos. O nome é remake. Não é atoa não. E a galera pensou recomeçar? Do início? Que diabos! Aí foram acontecendo né. Depois de jogos com bug e etc. Nem o Prince of Persia adiantou pra eles em 2024. A galera meio que caiu no conto do game de serviço que dá certo. E lançou Skull and Bones. Um jogo de piratas baseado em Assassin's Creed 4. O Black Flag. Que a galera tinha gostado. Esse decepcionou com quase 10 anos sendo produzido. É muita coisa. E muito prejú. Aí veio Star Wars Outlaws. Um investimento gigantesco da Ubi. Tanto na produção quanto no licenciamento da Disney. E não tá vendendo o que eles esperavam. Apesar de não tá ruim. Tem gente reclamando de bugs graves. Pouca coisa pra fazer no mundo aberto. E muita sessão de stealth. E é aquele negócio. Eu sempre digo. Critiquem. Falem realmente quando não estiver correto. Quando tiver bug. Pô. A gente tem que receber um jogo bom. Mas não caiam no conto do vigário. Também. Da galera que tava reclamando. Antes do jogo ser lançado. Que a personagem não era bonita. Aí é idiotice. Amém. E não é só a Ubi. O setor inteiro tá meio que em alerta. Porque videogame tá virando um artigo de luxo. Que não era pra ser. Os jogos tão muito caros. Os consoles são cada vez mais modernos. E os preços elevados. A própria Bandai Namco. Tinha tipo umas 200 pessoas em espera. E umas 100 demissões já acontecendo. Crise também. Provavelmente menor. E existe essa onda de hate em cima da Ubisoft. É nesse ponto que eu quero chegar. Eles tão em crise? Tão. As ações dos caras caíram 40%. Se eu não me engano. Isso só no mês de setembro agora. Sabe? As ações da Ubisoft tem constante queda. Até porque eles não tão emplacando muito os jogos. É o que eu tava falando. Sai o jogo. Ou tem muito bug. Ou não vai tão elogiado. Ou não vende tanto. Inclusive essa queda nas ações. É o que mais tá pressionando. Aquela questão que eu tinha falado. Da venda da Ubisoft. Eles estavam conversando. Não só sobre uma venda inteira. Mas talvez uma fusão com outra empresa. A chinesa Tencent. Que já tem 10% das ações da Ubisoft. Pode ser a escolhida pra fazer essa transação. Eu nem gosto de me atentar tanto a isso. Sabe, povão? A galera às vezes se aprofunda muito nisso. E esquece até o conteúdo. Ah, se o jogo foi bom. E não vender muito. Eu não gosto do jogo. Não. Eu gosto do jogo na hora que eu jogo. Eu gosto do jogo se o jogo for legal. Eu não vou ligar pra venda. Isso aí eu já falei várias vezes. Isso aí eu acho besteira. Mas é um caso a se pensar. Porque o Assassin's Creed Shadow. Tendo sido adiado. É muito importante pra Ubi que ele venha em 2025. 14 de fevereiro, se eu não me engano. Com tudo. Porque ele pode mudar e definir o futuro da Ubisoft. Pra completar todo esse engordo. No último dia 15, o Sindicato dos Trabalhadores de Jogos Eletrônicos da França. Convocou os funcionários da Ubisoft pra entrar em uma greve. Reivindicando melhorias salariais. Que alguns deles possam trabalhar em home office. E coisas desse tipo. É muito mais do que haters falando besteira e asneira. É muito mais do que se Star Wars tá vendendo um milhão de cópias. Mas não era o suficiente pra eles suprirem todos aqueles gastos. É muito mais do que isso. É sobre uma empresa que eu não vou torcer contra. Como tem muita gente torcendo. Pelo contrário. Eu quero que o mercado seja livre pra fazer vários jogos diferentes. Eu quero que o mercado invista em coisas novas. Eu quero que o mercado de games cresça de uma forma geral. Porque é o meu entretenimento. É a minha forma de trabalho também. Eu converso com vocês sobre games. Então é parte do meu trabalho. Eu jamais vou torcer contra uma empresa. Por mais milionária ou bilionária que ela possa ser. Eu não, pô. Eu vou torcer contra um negócio que eu gosto. Eu vou rir do fracasso de coisas que eu gosto. Sabe? Não entram na minha cabeça essas coisas que a galera faz. Quanto a Ubi, faz o dever de casa, né? Ajeita o que tem que ajeitar. Não lança nada com bug. E vamos pra frente. Que a Ubi consiga se entender e nos entregar bons jogos. Se ela vai virar uma empresa de jogos indie. Que vai faturar menos. Mas que ainda vai faturar bem. O que a gente fala faturar menos é menos de bilhões do que fatura. Pra mim, não vai importar tanto. Eu espero ela bem. Com bons jogos. Igual o Prince of Persia que eu tava jogando agora. Esses dias, caraca, meu irmão. Tava me divertindo real. Torcer contra é o que eu não vou fazer. Criticar e esperar renovação com críticas plausíveis. Aí sim. Meio que é um sanduichinho de frango porque eu tô com fome, viu? Falar de crítica me deixa muito ruim. Me deixa muito... Pesado. Eu quero coisas boas. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo. Fala mais sobre os jogos que vocês estão jogando. O que vocês gostam, o que vocês não gostam. Se estão gostando dessa nova fase que eu tô mostrando mais games aqui no canal. Coisa que eu sempre fiz, sempre gostei. Nunca deixei de lado na TV. Mas agora eu tô trazendo pra cá o que eu acho que é interessante. E se o YouTube quiser me deixar maior, eu espero que deixe. Mas dependo de vocês pra isso. Pra dar like, comentar, hypar e etc. Tem mais um vídeo pra conta.